Olá, meus queridos, eu sou Sostag, professor de Física, e hoje vamos estar falando sobre as leis de Kepler. Desde os primórdios da humanidade, o homem já olhava para o céu noturno e tinha curiosidade em montar modelos que descrevessem o comportamento dos astros. Saiba que isso aí já teve muita treta num período histórico turbulento e hoje vamos comentar como que todo esse conhecimento se desenvolveu. Vem comigo? Para nós que vivemos na Terra, é comum nós vermos todos os dias o Sol nascer no leste e se pôr no oeste. E no nosso referencial, a impressão que nós temos é que as coisas giram ao nosso redor. Desde antes de Cristo, pessoas como Aristóteles, um pouquinho depois de Cristo, pessoas pensadores como Cláudio Ptolomeu, fortaleceram um modelo planetário conhecido como modelo geocêntrico. Modelo geocêntrico, gel, vem de Terra e centro, sugere ela no centro. No modelo geocêntrico, a gente admite a Terra como sendo o centro do universo, ou é um pouco presunçoso, hein? E os corpos orbitando em órbita circular ao seu redor. Embora a gente saiba que esse modelo não é correto, ele durou muito tempo na humanidade. Agora, com o passar do tempo, o homem foi evoluindo seus conhecimentos e novas ideias foram surgindo. Se a gente pegar lá no finalzinho da Idade Média, comecinho da Reforma Protestante, começaram a aparecer ideias novas. Um polonês chamado Nicolau Copérnico, ele publicou um trabalho onde admitia o Sol como sendo o centro e os corpos girando em órbita circular ao seu redor. Esse modelo é conhecido como modelo heliocêntrico. Hélio sugere Sol e Cêntrico no centro, nos corpos descrevendo órbitas circulares ao seu redor. Embora esse modelo seja mais moderno, temos que lembrar que, no período da Idade Média, a Igreja assumiu um poder sem precedente na história. E a filosofia da Igreja, naquela época, gostava muito dessa ideia da Terra ser o centro, o lance do divino. Ideias novas, como a do Copérnico, foram amplamente combatidas. Um outro defensor bastante conhecido do modelo heliocêntrico foi Galileu Galilei. O Galileu não foi quem inventou a luneta, mas ele foi o primeiro a pegar a sua luneta e apontá-la para o céu. E o universo que ele viu, até então, ninguém tinha visto. Ele observava as luas de Júpiter, fenômenos envolvendo eclipses, e via que o modelo heliocêntrico era mais correto que o modelo gel. Infelizmente, essas ideias foram combatidas na época. Com o passar do tempo, até por volta de 1600 e pouquinho, o homem não sabia ao certo se a Terra girava ao redor do Sol ou se o Sol girava ao redor da Terra. No finalzinho do século XVI, início do século XVII, nós tínhamos pensadores que defendiam o modelo heliocêntrico e outros que defendiam o modelo geocêntrico. E nessa época, basicamente, o mundo orbitava ao redor da Europa. Aonde hoje é a República Tcheca, nós tínhamos os maiores observatórios da época. E a rapaziada fez uma campanha para acabar de uma vez por todas com essa dúvida. O interessante é que o matemático contratado para trabalhar com os cálculos, o Johannes Kepler, ele provou nessa história que o modelo helio é mais correto que o modelo gel. Basicamente, em 1606, o Johannes Kepler publica um trabalho que contém as famosas três leis de Kepler, e elas detonam de uma vez por todas com o modelo geocêntrico. A primeira lei de Kepler, talvez a mais importante, ela afirma que os planetas orbitam ao redor do Sol em uma órbita levemente ovulada, conhecida como elipse. A órbita dos planetas ao redor do Sol é uma elipse. Então, aí mostra que o modelo heliocêntrico é mais correto que o modelo gel. Toda a elipse, ela possui dois focos, e o Sol fica em um desses focos. Basicamente, vai ter momentos em que o planeta se encontra mais afastado do Sol, e tem momentos em que o planeta se encontra mais próximo ao Sol. O ponto onde o planeta está mais afastado do Sol, a gente vai chamar de afélio. Af de afastado, hélio de hélio, que é o Sol. Afélio é o momento em que ele se encontra mais afastado do Sol. O momento em que o planeta passa mais próximo ao Sol, a gente chama de periélio. Periélio de perto do Sol. Então, basicamente, a lei das órbitas garante que a órbita dos planetas ao redor do Sol é uma elipse. A maior pegadinha que aparece em vestibulares é tentar te enganar, falando que quando o planeta está longe do Sol, pouco calor é inverno, perto do Sol, muito calor verão. Então, não, 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 para, não tem nada a ver com isso, tá? As estações do ano têm a ver com o eixo de inclinação da Terra. Se nós pegarmos os primeiros planetas do Sistema Solar, Mercúrio, Vênus e Terra, a órbita é basicamente uma circunferência perfeita. A excentricidade dela é pequenininha. O fato da Terra estar longe ou perto do Sol não influencia nas estações do ano. Agora, a segunda lei de Kepler é conhecida como a lei das áreas. Quando o planeta orbita ao redor do Sol, imagine um vetor saindo do centro de massa do Sol até o centro de massa desse planeta. Conforme o planeta dá o seu rolezinho na órbita, esse vetor vai varrer uma certa área. O que o Kepler percebeu após complicados cálculos matemáticos é que em intervalos de tempos iguais, o vetor vai varrer áreas iguais. Se o tempo 1 é igual ao tempo 2, a área varrida pelo vetor área 1 é igual à área 2. Isso traz uma consequência muito importante, porque a órbita do planeta ao redor do Sol não tem velocidade constante. Quando o planeta está longe do Sol, ele tem menores velocidades. E quando o planeta está próximo ao Sol, ele tem maiores velocidades. A órbita de um planeta ao redor do Sol, conforme o planeta se aproxima, ele vai acelerando, aumentando a sua velocidade. No periélio, ele atinge a velocidade máxima. E quando o planeta vai se afastando do Sol, ele vai freando, reduzindo a sua velocidade, fazendo com que no afério, ele tenha velocidade mínima. Essa lei é muito importante, porque muito tempo antes do Newton entender a gravidade, a lei de Kepler já sugere uma força vindo do Sol que fica fazendo a velocidade da órbita do planeta mudar. Para muitos, essa lei é conhecida como o nascimento da astrofísica, aquela parte que vai colocar lei física no movimento dos astros. Agora, a terceira lei de Kepler, nós a chamamos de a lei dos períodos. Quando um planeta orbita ao redor do Sol, basicamente, a distância dele até o Sol tem valores que mudam. Quando ele está no afélio, nós temos a maior distância. No periélio, a menor distância. Se nós pegarmos esses valores, somarmos e dividirmos por dois, nós vamos ter o raio médio da órbita. Não precisa ser nem um gênio da astronomia para ver que quanto mais afastado o planeta se encontra do Sol, maior é o tempo que ele gasta para dar uma volta. E isso nós chamamos de período e vamos representar pela letra tesão. Quando dois corpos orbitam ao redor do mesmo astro-rei, por exemplo, Terra orbitando ao redor do Sol, pega lá o planeta Júpiter, também orbitando ao redor do Sol. Se a gente pegar o período tesão, elevar ao quadrado e dividir pelo raio médio da órbita, o resultado dessa conta é uma constante. Fazer essa conta para a Terra, para Júpiter, Vênus ou Marte, como todos orbitam ao redor do mesmo astro-rei que é o Sol, o resultado é o mesmo. Basicamente, essa constante só depende da massa do Sol. Se a gente pensar na Terra orbitando ao redor do Sol e chamarmos o raio médio dessa órbita de R1 e o tempo que ele gasta para dar uma volta, tesão 1, se fizermos a conta para Júpiter com raio médio R2 e período tesão T2, basicamente a lei dos períodos te garante que tesão 1 ao quadrado dividido por R1 ao cubo é igual tesão 2 ao quadrado dividido por R2 ao cubo. O quadrado do período dividido pelo cubo das órbitas é uma constante. Embora a gente tenha falado das leis de Kepler para o movimento dos planetas ao redor do Sol, essas leis são universais. Elas valem no universo inteiro. Se lá numa galáxia muito distante eu tenho um satélite orbitando ao redor de um planeta, ele vai obedecer às leis de Kepler. A nossa galáxia tem um buraco negro supermassivo em seu centro e de uma forma aproximada o movimento dos corpos ao seu redor também obedece às leis de Kepler. Elas são muito importantes. Hoje nós sabemos que essas órbitas ocorrem devido à força gravitacional que só foi descoberta praticamente 100 anos depois de Kepler. Quando Newton compreendeu a gravidade, ele até homenageou Kepler. Ele disse, se enxerguei tão longe foi porque me apoiei sobre ombro de gigantes. As leis de Kepler botaram um ponto final num período turbulento da história. Muitos morreram com debates entre modelos gel e heliocêntricos. E é isso aí, amigão. A gente espera ter te ajudado. E se você gostou, cara, vai lá. Se inscreva em nosso canal. Curta, compartilhe. E se tiver alguma dúvida, acesse os links na descrição abaixo. É isso aí e aquele abraço.